Olá, sou o Diogo Conect. Trabalho com vendas de tecnologia, como smartwatch, gamepad, realidade virtual e entre outros produtos que em breve estarão disponíveis. Peço que dê uma conferida na nossa rede social como Instagram, Facebook e fique por dentro das novidades. Te vejo lá! Oi gente, eu me chamo Carla Barbosa, sou de Recife, Pernambuco, sou confeiteira, atualmente trabalho com bônus para 15 anos, casamento, festas em gerais e também com fatias. Trabalhamos com entrega das principais plataformas de delivery. E aí 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 E aí